Em todo o tempo orar Nas minhas angústias sempre orar Nas minhas aflições sempre orar Ensina-me a enxergar teu rosto e te procurar Em todo o tempo te procurar, te encontrar Estar com você em todo o tempo orar Ensina-me sempre a orar, sempre a te buscar Calar meu peito de minhas angústias Silenciar meus pensamentos Acalmar o meu coração Senhor 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 Ensina-me a orar, a te buscar Sempre Em todo o tempo Ensina-me a orar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhor, ensina-me a orar, orar Em todo tempo, orar Nas minhas angústias sempre orar Nas minhas aflições sempre orar Ensina-me a enxergar teu rosto e te procurar Em todo tempo te procurar, te encontrar Estar com o cego em todo tempo, orar Ensina-me sempre a orar, sempre a te buscar Calar meu peito de minhas angústias Silenciar meus pensamentos Acalmar o meu coração, Senhor Ensina-me a orar, a te buscar Sempre e todo tempo Ensina-me a orar E 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 a orar